Você sabia que o seriado Chaves é uma representação do próprio inferno? Em meados dos anos 80, o seriado Chaves chegou no Brasil pelo SBT e ficou sendo transmitido por mais de três décadas. Por conta desse sucesso todo, surgiram várias teorias sobre esse seriado e talvez essa de que Chaves é uma representação do inferno seja a mais bizarra de todas. Ademir Luiz, um historiador que atua como um professor e possui até mesmo um pós-doutorado, foi o primeiro especialista a considerar essa teoria elaborada nos anos 70. Resumindo para vocês, acontece que uma das ideias mais difundidas de como é o inferno é a característica de que pessoas que vão para lá são condenadas a viver eternamente em um ciclo infinito e é justamente isso que é observado no seriado Chaves. Por exemplo, vocês já pararam para pensar que Chaves, Chiquinha e Kiko sempre possuem a mesma idade e que Seu Madruga sempre está devendo 14 meses de aluguel, mas não para por aí. Você conhece os Sete Príncipes do Inferno? Bom, o que você precisa saber é que cada um representa um pecado capital, igual os personagens do seriado. Por exemplo, Seu Madruga representaria a preguiça, Seu Barriga a avareza, Dona Cloutude a soberba, Dona Florinda e o Professor Girafales a luxúria, Kiko a inveja, Chiquinha a ira e Chaves a gula. E você, chegou a assistir Chaves? O que você acha dessa teoria?